Os bombeiros de Blumenau foram chamados para um atendimento inusitado no último sábado. Um cachorro de porte médio foi encontrado preso num bueiro, numa rua aqui no centro de Blumenau. Pensa na situação. Segundo o dono, o animal estava desaparecido já há cerca de seis horas. E foram ver onde é que estava o bichinho no bueiro, trancado, correria danada. Corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. Reportagem para você acompanhar agora. Imagine encontrar um cachorro da raça husky siberiano preso dentro de um bueiro. O vídeo mostra exatamente isso e a surpresa que o Michael teve no final da tarde de sábado ao encontrar o animal assustado. Já vamos tirar daí, tá? Já chamei os bombeiros já para tirar daí. Desgatar, não tem como, gurizada, tirar ali, ó. Concreto puro. Eu trabalho aqui em cima, né? Daí, dali de cima, eu investei o pessoal aqui. Eu falei, deve ter derrubado o celular, vou ver se consigo ajudar eles, né? Porque eu tenho acesso às ferramentas aqui no estacionamento, eu podia usar uma ferramenta para ajudar. Quando eu cheguei aqui, era um animal, mas um cachorro grande, tá? A situação aconteceu na rua Ingoering, uma transversal da rua 7 de Setembro, no centro de Blumenau. Os bombeiros foram chamados para retirar a tampa do bueiro para que o animal pudesse sair. Mas a história não acaba aí. Ele até estava ali abaixo olhando a gente. Mas devido à ferramenta que a gente usou para tirar o bueiro, o cachorro se assustou e retornou ao encanamento, né? O dono do animal chegou e ficou chamando o husky, que se chama Pantro. Ele disse que o cachorro estava desaparecido há seis horas. Preocupado, deitou no chão para tentar convencer Pantro a voltar para o bueiro. Quem viu a história se comoveu. Pouco tempo depois, finalmente o Pantro reapareceu e, com o auxílio de uma corda, foi retirado do buraco.